Agora sim, o Samuel fez o convite e nós estamos aqui na Cachaça Velho Pílio pra você conhecer um pouquinho mais sobre a história dessa empresa. Como é que é feito o processo da fabricação da cachaça, Samuel? Bom, o nosso processo é feito totalmente artesanal, né? A gente utiliza lambique de cobre, né? Pra ter um melhor acabamento do produto final, né? Pra ter um melhor paladar, né? E a cana é cortada em 24 horas e moída no máximo nesse período. Utiliza-se fermentação, leveduras selecionadas, né? Para agregar, assim, uma qualidade muito maior no produto. Matéria-prima, com certeza, de primeira. Cachaça? É Cachaça Velho Pílio!